A rocha no boteco E a gente era freguês Agora tá nós dois se olhando no espelho do teto Você chorando, eu quero Porque quando essa luz apagar E esvaziar essa banheira Tô perdendo o amor da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois daqui não saem Vamos ficar de vez pra última vez Não acaba mais, vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois daqui não saem Vamos ficar de vez pra última vez Não acaba mais, vamos morar nesse motel E Sérgio Vandro Costa Agora tá nós dois se olhando no espelho do teto Você chorando, eu quero Porque quando essa luz apagar E esvaziar essa banheira Tô perdendo o amor da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Não acaba mais, vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois daqui não saem Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já chorei aqui trancado nesse apartamento E a saudade E a saudade infernizando tudo no meu pensamento Já virei a noite te buscando Pra minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito Vem, cuida de mim Nem que seja uma noite Apenas cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa Cuida de mim Vem, cuida de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem, cuida de mim Vem ser de novo o meu sorriso A erva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem-querer Nem que seja uma noite Apenas cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa Cuida de mim Cuida de mim Vem, cuida de mim Vem me tirar desta saudade Vem, cuida de mim Pedaço de felicidade Meu pecado, meu pecado, meu prazer Vem, cuida de mim Vem, cuida de mim Vem ser de novo o meu sorriso A erva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem-querer Vem, cuida de mim Vem, cuida de mim Vem, cuida de mim Vem ser de novo o meu sorriso A erva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem-querer Gilvandro Costa, em ritmo de seresta Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui, nesta solidão Fecho a janela, tá frio em nosso quarto E eu aqui, sem o seu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Doido pra beijar seu beijo Matar a saudade desse meu desejo Esse não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você Quem me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A rocha no boteco Com Gilvando Costa Um detalhe faz toda a diferença Eu não sou assim Como você pensa Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Quem manda em mim? Sou eu Sou eu Sou eu Quem manda em mim Sou eu Sou eu Quem manda em mim Sou eu Sou eu, você me perdeu Isso é Chilvandro Costa Um detalhe faz toda a diferença Eu não sou assim como você pensa Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Quem manda em mim? Sou eu, sou eu 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 Você me perdeu Esse é uma rocha no boteco Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que estou te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Reforma a minha ligação perdida Alô Alô Atende o telefone por favor Alô O que que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Isso é Gilbandro Costa E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já tem duas horas que estou te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Reforma a minha ligação perdida Alô Alô Atende o telefone por favor Alô O que que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô Alô Atende o teu amor O teu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô Alô Assumo meu jeito matuto Meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já expletam tudo Eu sou um baqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado Bem desajeitado Meu cheiro é do gado O meu amor é meu cavalo Eu só ando montado E bem-vindo a meu mundo E se a boiada não te incomoda Puntar no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo a meu mundo Meu jeito é matuto O meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Bem-vindo a meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha baqueirinha E viver de vaquejada Arrocha no boteco com Gilfandro Costa Assumo meu jeito matuto Meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um baqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado Bem desajeitado Meu cheiro é do gado O meu amor é meu cavalo Eu só ando montado E bem-vindo a meu mundo E se a boiada não te incomoda Montar no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo a meu mundo Meu jeito é matuto O meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Bem-vindo a meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha baqueirinha E viver de vaquejada Escuta aí Cadê a foto de vocês Com a legenda de testão Cadê o nome dele Na sua bio ao lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete E Sérgio Vandro Costa Ontem saímos de novo E você em burrata Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém adeus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz É o arrocha no boteco É o arrocha no boteco Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Alô, váquerana de todo o Brasil Sérgio Vandro Costa, meu Deus Amanheceu E eu sozinho aqui no Bar Saudade da Morena Coração doeu Mandei mensagem, eu te amo Respondeu que pena Que pena mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe Na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa pra sentar nem dinheiro Falei com seu pai pra casar com você Ele me disse e não aceitava vaqueiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer A rocha no boteco Amanheceu E eu sozinho aqui no Bar Saudade da Morena Coração doeu Mandei mensagem, eu te amo Respondeu que pena Que pena mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo que Você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Falei com seu pai pra casar com você Ele me disse e não aceitava vaqueiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Esse é uma rocha no boteco O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo vem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo vem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo vem na tua cara Ah, é o Alvivão de Gilvandro Costa O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo vem na tua cara Ah, 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 ah Não ouse pedir tempo pra mim Isso é desculpa de quem não quer mais E não consegue pôr um fim Por mim nossa história acaba aqui Se o que eu fiz não te agradou Tu não me merece Tu não sabe o que é amor Baby eu vou superar Te arrancar de dentro de mim E quando você se tocar Já é tarde Baby você vai lembrar Do amor que eu sentia por ti E quando você se tocar Já é tarde E se é chuvando o costa Não ouse pedir tempo pra mim Isso é desculpa de quem não quer mais E não consegue pôr um fim Por mim nossa história acaba aqui Se o que eu fiz não te agradou Tu não me merece Tu não sabe o que é amor Baby eu vou superar Te arrancar de dentro de mim E quando você se tocar E quando você se tocar Já é tarde Você foi decepção Maltratou meu coração Maltratou meu coração E só quis amar você Força pra não encontrar Outra alguém como você E só faz chorar E só faz sofrer Maltratou meu coração Baby eu vou superar Te arrancar de dentro de mim Maltratou meu coração E quando você se tocar E quando você se tocar Já é tarde Baby você vai lembrar Do amor que eu sentia por ti E quando você se tocar Já é tarde E quando você se tocar Arrocha no boteco De cabelo preto De chapéu e bota Outro jeitinho Que o vaqueiro gosta Diferenciada Isso é que é mulher Corre vaqueijada Dança porrora E toma mé E maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Vou boca gostosa Ah, ah, ah Eu vou pra ver vaqueiro Não se apaixonar E maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Vou boca gostosa Ah, ah, ah Eu vou pra ver vaqueiro Não se apaixonar De cabelo preto De chapéu e bota Ou do jeitinho Que o vaqueiro gosta Diferenciada Isso é que é mulher Corre vaqueijada Corre vaqueijada Dança porrora E toma mé E maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Vou boca gostosa Ah, ah, ah Eu vou pra ver vaqueiro Não se apaixonar E maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Vou boca gostosa Ah, ah, ah Não vou pra ver vaqueiro Não se apaixonar Ah, ah, ah Toda causa tem efeito E no caso tô sofrendo pelos meus defeitos Já que eu não tomo jeito Tô tomando qualquer coisa que esquenta o peito A bebida é remédio, é veneno A distância é saudade Se não mata ela humilha Olhe os copos me passando a perna Se eu caindo a pinha No primeiro copo eu já mandei um oi No segundo copo eu já mandei testão Do terceiro pra frente se eu ligar não liga Minha saudade está com o celular na mão No primeiro copo eu já mandei um oi No segundo copo eu já mandei testão Do terceiro pra frente se eu ligar não liga Minha saudade está com o celular na mão Não me bloqueia não Não me bloqueia não Minha saudade está com o celular na mão Não me bloqueia não Não me bloqueia não Minha saudade está com o celular na mão Sérgio Vandro Costa A bebida é remédio, é veneno A distância é saudade Se não mata ela humilha Olhe os copos me passando a perna Eu caindo a pinha No primeiro copo eu já mandei um oi No segundo copo eu já mandei testão Do terceiro pra frente se eu ligar não liga Minha saudade está com o celular na mão No primeiro copo eu já mandei um oi No segundo copo eu já mandei testão Do terceiro pra frente se eu ligar não liga Minha saudade está com o celular na mão Não me bloqueia não Minha saudade está com o celular na mão Não me bloqueia não Minha saudade está com o celular na mão A rocha no boteco Tá, tão, tá Era alguém parecido Seu sapato nem viu rua Tá, tão, tá Então explica essa foto sua Calor O que a língua tem culpa Atragou O que você não muda Sempre a mesma história Que você joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já fiz de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e algo de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e faça Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e faça Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e faça Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala Calor Calor O que a língua tem culpa Atragou O que você não muda Sempre a mesma história Que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já fiz de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e algo de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e faça Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e faça Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega essas coisas e passa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega essas coisas e passa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Tô terminando com você e com as mentiras que cê fala Tchau 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 Tchau